Fala galera, bom Sense Extreme Days, um final de semana completo sobre ciclismo teve passeio ciclístico, teve o Sense Road Tour, que é ciclismo de estrada, teve bike trial e sábado agora foi o XCM, 70km de XCM, onde eu testei a Sense Impact Race que é uma mountain bike da Sense em alumínio, é a topo de linha de alumínio da Sense bom, para a experiência ficar completa, eu comprei um terrenasso lá, metade do meu joelho está aqui a outra metade ficou como forma de pagamento, logo depois furou meu pneu, eu não tinha câmera de ar e aí eu vivi uma experiência diferente, que eu acho que tem tudo a ver com mountain bike que são as pessoas que pararam para me ajudar e para resolver o problema e eu nunca corri tanto numa prova, mas não foi para recuperar posições não, foi para não perder o meu ônibus Fala galera, hoje sim dia de XCM, eu vou correr com a Sense Impact Race é a bike de alumínio da Sense, só que já é alumínio top de linha, vamos dizer assim é a melhor bike de alumínio que eles têm ela é toda em alumínio, eu vou mostrar aqui para vocês e já vem com um grupo GX de 12 velocidades já é um grupo que eu já estou acostumado, eu uso um grupo de 12 velocidades, que é o XX1 então o pessoal que está perguntando, bike de alumínio e tudo mais, vamos fazer um teste ontem para quem não viu, eu fiz o teste com a Criterion, que é a bike de entrada e de speed deles bike perfeita, andei no pelotão da frente na ida, revezei na volta e chegamos aqui em primeiro do pessoal dos 60km, então assim, a bike respondeu perfeitamente hoje é dia de testar a Impact Race Bora! Bom, a bike vem com o RockShock Jude rodas em alumínio a trava aqui no guidom da suspensão freios a disco hidráulico no caso eu botei os meus pedais, eu trouxe de casa e fiz apenas o ajuste do cilinho espero que dê tudo certo que eu não sofra com a diferença de geometria ou de encaixe na bike porque isso faz diferença, todo mundo sabe bom galera, o pessoal está alinhando, são duas largadas circuito completo lá atrás, circuito reduzido e aqui na frente, onde vai alinhar a Elite nós vamos largar na areia vai ser uma largada bem pesada porque os bolsões abriram muito cedo então não dá tempo de aquecer e vir para o bolsão ou você aquece, você vem pegar o lugar no bolsão aqui porque é tudo misturado, não está dividido por categoria não largamos, vamos testar a Sense Impact Race largada é assistida está todo mundo misturado aqui bora está bem bolado isso aqui agora é largada agora as rotas aceleraram está todo mundo embolado largou subindo está subindo de asfalt me, 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 me bar 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 Vamos lá Estamos na trilha Acabou tudo aqui A vasinha está logo aqui na frente Vamos lá Mas caiu ali e travou Perdemos pelo topo Divisão de percurso Estava no grupo perseguidor ali É só pesar pra mim O pelotão está vindo Olha, está aí, vou dar rodar aqui Deixa eu pegar um pouco de vácuo Para respirar um pouco Agora chegou um pequeno grupo Ficar neles aqui Entramos numa trilha aqui Henrique está aqui na frente Com a cruz suspensa Vai para o top de linha deles Deu um pouquinho da tocada dele Espera aí, ver se tu não conhece Só vê ele ao bote Vamos ver aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá. E aí galera, espalhei numa curva aqui, não vou ficar mostrando machucado não. Pneu, calibragem diferente do que eu estou acostumado, a GoPro trincou, não sei se vocês estão vendo direitinho aí. Tá ganhando bocado, vou respirar um pouquinho, vou com calma agora. Mas é isso, pedalar com bike diferente, o banco tá baixo, não ficou na altura certa, o pneu é câmera de arma, é tubeless. E aí eu vim com a calibragem diferente e não segurou não, chegou num cascalho aqui, ficou pro chão. Bom, a notícia é boa que a GoPro não quebrou não, foi só uma sujeira mesmo. O pneu da bike tá furado e aqui não tem jeito não. Não tem câmera de arma, não tem nada. Quero ver como é que eu vou levar isso pra casa agora. Tentar arrumar um carro de apoio, pra mim não deu, já era. Bom, galera, me falaram que tem um ponto de apoio uns 5km daqui. Vou empurrar um bocado. Ó, coisa boa, ó. Armei câmera de ar, um rapaz aqui de uma propriedade na beira da estrada, tem a bomba. Vamos trocar pelo menos pra levar pra casa. Santa ajuda aqui, que o pneu já foi tubeless. Então a cola do tubeless grudou na câmera de ar, do aro, tá tudo grudado. Foi fácil tirar não. Tomar que essa câmera esteja boa. Aqui um problema, ó. O pneu fica grudado no centro do aro, por causa da cola. E aí mesmo enchendo a câmera de ar, ele não vem pra pontinha. Obrigado, salvou aí. Valeu, obrigado. Falou. Valeu. Tchau. Valeu. Tem mais 30, que poucos quilômetros. Bom, enchendo o pneu mais ou menos, porque a bomba não tá conseguindo dar pressão. Eu vou tentar andar até o ponto de apoio ali, pra ver se eu termino de encher. Bom, quanto a bicicleta, eu vou fazer minhas considerações depois. Mas a queda não tem nada a ver com a bicicleta. Eu acho que tem mais a ver com a calibragem do pneu. Eu já tava achando ele muito cheio. Câmera de ar, não dá pra botar a mesma calibragem que eu uso. E aí eu entrei na curva do jeito que eu sempre entro. Deu ruim. Arrumei a bomba com o rapaz ali. Negócio dá pra ir. Agora é completar a prova. Existindo. O soldado tá ferido, mas... Vamos embora. Vai se cascar e não faz a bike sair. E aí, onde eu fico agora, descioso. Já deu ruim. Não pode dar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, valeu, valeu. Estão faltando pouco no final da prova. Comecei a passar um pessoal aqui. Tem mais gente ali na frente. Vamos tirar o que der pra tirar e chegar. Desistir nunca. Bora! Bom, galera. Peguei um estradão batido aqui. 65 quilômetros de prova. Faltam 5. Já passei aquela galera. Vamos ver se consigo pegar mais alguém. Mas eu quero chegar. Vou chegar, senão vou perder a minha passagem. De volta. Vamos embora. Chegamos, galera. Final de prova. Muitas surpresas. Muitos desafios. É o desafio principal. Está do line. Comprido. Um, dois, três. Tchau, tchau!